Olá senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, quero agradecer ao time do Fórum GLC para convidar-me aqui e dar a apresentação sobre a tecnologia de HJT e a empresa HuaSan. Para nós, a HJT hoje não é o futuro. A empresa nasceu há três anos. Nós somos pioneiros e os maiores fabricantes de HJT no mundo. Na verdade, a empresa começou a fazer a primeira planta de HJT em 2018, mas no início não deu certo. O time de HuaSan tentou muito e em 2020 a gente começou com a nossa primeira fábrica de 800 megas. Hoje, nossos valores são para o ambiente, para o clima, para todo mundo e o que estamos fazendo é muito bom com o setor solar também no mundo inteiro. Hoje, a gente está com 10 gigas de produção como de módulos também de células até 2023. Q2 de 2023, a gente vai ter 20 gigas de produção verticalizada. Nós somos uma empresa que está crescendo mais rápido no mundo e no setor solar. Hoje, a gente tem o headquarters matriz na HuaSan e temos quatro bases de fabricação na China. A parte disso já está construída. A outra parte está na construção. No início de 2025, a gente vai ter 40 gigas de produção de HJT. Quero dizer de novo que vai ser só a HJT. Nenhuma outra tecnologia e vou explicar porquê. Nós temos 200 talentos no time de pesquisa e desenvolvimento. A gente começou com a HJT 1.0, a gente agora está produzindo já a HJT 0.3. A nossa meta é chegar até a HJT 5.0 com uma eficiência de 28%. Nós estamos fazendo inversões anuais de mais ou menos 20 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Temos 163 patentes e 200 pessoas, como falei, no time de científicos. HuaSan começou realmente em uma era nova no setor fotovoltaico. É a primeira empresa que começou a produzir a HJT em massa. A tecnologia tem uma história mais grande, quase 40 anos. Ela é inventada pela PalaSonic Sanyo e a PalaSonic estava produzindo isso por muitos anos. Até agora, eles começaram a tomar de novo... O nome deles era HJT, que era a mesma tecnologia, mas um pouco diferente. Realmente a base e a estrutura é a mesma, só ela desenvolveu no tempo. Qual é a diferença principal da célula de HJT? É totalmente igual de dois lados. Em outras tecnologias, você tem passivated emitter no lado de trás ou backcontact de outro lado. Aqui a célula é igual de dois lados. É uma conjunção de silício com cinfilme, com silício amorfeo. várias conclusões da segunda carreira. E um dia eu vi um... Um... Um um... De uma colega de Austrália. E gostei muito porque ele está explicando muito bem as diferenças entre as tecnologias de hoje hoje falo muito sobre o Topcon, era uma conversa muito intensa eu quero dizer que a HGT comparar com o Topcon com a HGT até não dá, porque a HGT é mais eficiente gera mais e mais importante, ela é mais segura desde que nasceu o Topcon e começou a fabricar, a gente está ouvindo, não sei se você está seguindo as notícias que essa tecnologia tem problemas, ainda está na etapa de pesquisa realmente então eu acho que não era uma decisão certa começar começar a produzir o Topcon nesta escala mas todo mundo erra até o Bill Gates estava demitido da própria empresa da Apple então tá bom pode corrigir tudo como falei a estrutura de HGT é muito diferente célula é igual de dois lados então pode produzir até 100% de lado bifacial essa é uma das vantagens que HGT tem no caso de Perk você tem um Passivated emiter Topcon é a mesma coisa aqui temos as tecnologias que estão usadas hoje é o Perk é o Topcoin que usa mais é Ptai em Perk estava produzindo como uma pequena quantidade há anos mas já não tem isso morreu no início tem o BackContact que é uma tecnologia boa muito boa mas no outro lado ela não tem bifacialidade porque os contatos estão no outro lado e não tem vantagens que a HGT tem então hoje eu acho que essas duas tecnologias são as melhores que a gente pode escolher por que que todo mundo migrou no Topcon porque é barato produzir o CapEx é menos que a HGT mas eu acho que isso não é importante quando a gente está falando sobre muita coisa que que tem depois disso hoje como falei a gente chegou até 3.0 de nossa tecnologia a gente está trabalhando para fazer um BackContact com a HGT e vai chegar até 750 watts mas a gente agora está pensando se vale a pena ou não porque esse módulo não vai ser aplicado no grande escala de projetos então isso vai ser mais para o mercado residencial e a gente está pensando se a gente vai empuxar essa tecnologia ou se a gente vai fazer uma pequena capacidade disso e a meta mais importante que todo mundo tem é um tándem com Perosky a gente está trabalhando forte nisso infelizmente o Perosky tem um material bem fraco e ainda a gente não conseguiu definir como a gente vai fazer isso mas temos muita fé que em próximos anos a gente vai chegar no momento que a tecnologia vai ter 28 grados isso significa no todo mundo o solar vai ser mais barato que o carbono eu acho que é uma palavra correta a energia gerada de solar junto com o armazenamento vai ser mais barato que carbono e isso vai mudar muito no mundo total geração de energia como falamos a eficiência é maior que qualquer outra tecnologia e agora vamos falar sobre a geração de energia ela gera mais de várias fontes primeiro é a bifacialidade que pode chegar teoricamente até 100% porque como falei a célula igual de dois lados outra coisa é o coeficiente de temperatura mais baixa é 0.26% para Brasil é ainda mais importante no ambiente brasileiro ele pode gerar mais 5% pelo menos eu acho porque esse estúdio está feito para ambiente de 20 grados então aqui normalmente tem mais temperatura né a degradação menor que qualquer outra tecnologia que traz o benefício desde o primeiro ano e está tratando isso ao longo prazo e a geração maior na baixa iluminosidade que varia entre 0.5 até 1% a segurança é uma questão muito importante hoje quando a gente está fazendo uma transmissão de P type a N type a célula de a fabricação dele é bem diferente também a temperatura que precisa é 250 grados em comparação de 850 de per 4 processos no lugar de per que o top one tem mais de 10 13 14 processos de fabricação onde finalmente tem mais percas que a gente tem a decisão foi tomada de CAPEX de muitas empresas mas finalmente a gente está conseguindo baixar o preço cada dia porque a gente tem menos perco o que é muito importante ao final o LID e PID é menos no nosso caso por encapsulação e por tecnologia que a gente está produzindo então a possibilidade de perca dessas coisas é menos que qualquer outra tecnologia uma coisa que eu acho que muita gente nunca nunca ouviu ou não deu conta a iluminação ultravioleta isso para o Brasil é muito muito importante porque Brasil está perto de Equador e o coeficiente é até 20 ou quando na Europa por exemplo E4 então iluminação ultravioleta no Brasil é muito alto mesmo assim você fazer tudo certo o projeto a tecnologia confiável etc etc mas não não tiver isso na tecnologia isso vai perder mais rápido que tá esperando e você não vai saber porquê porque ela no Brasil eu vi é mais alto que em outros países outros lugares no mundo então a gente tem a solução na tecnologia para a iluminação ultravioleta e até transformar a iluminação ultravioleta em luz azul contra a umidade a gente tá usando o PIB umidade também é um problema bem famoso e a gente é cem por cento mais a seguro que o PIB ou IBA ou outra outra encapsulante que a pessoal tá usando e outra coisa que em uma das mais importantes é que a tecnologia tem como falei 40 anos essas fotos são de Panasonic HIT vocês podem pesquisar depois fotos de 2010 fazendo propaganda de tecnologia e produto deles então em 2010 Topcon não era nem nascido ele nasceu em 2013 era feito pelo pela Fraunhofer a empresa a um Instituto do Instituto Alemão então em 2010 já a gente tinha instalações e essa tecnologia é provada na não tinha nem perca nesta época porque começou em 2018 então a gente tá falando sobre a tecnologia mais segura que existe hoje no mercado e outra coisa e outra coisa as emissões de carbono são muito menores que qualquer outra tecnologia então e isso é menos de 300 isso traz ainda mais benefício para o mundo e faz mais sustentável nossa tecnologia aqui tem um monte de vantagens que a gente já falou finalmente para fazer uma conclusão a a tecnologia de HJT ela é mais eficiente gera mais e é mais segura e outra parte agora a primeiro vamos falar sobre os produtos a gente está produzindo os modos de 720 até 720 watts com o mesmo tamanho de perc 650 e facial que é o máximo do perc e 670 75 máximo 680 topcon você pode ver a diferença de eficiência e potência e outro outro modo outro tipo de módulo de gg10 que chega a ter 600 watts com o mesmo tamanho de 550 perc ou 570 topcon outro outra linha de m6 que tá saindo agora em 6 tá perdendo o mercado pouco a pouco e os modos pequenos para aplicações residenciais especialmente na europa onde não permite instalar um modo mais grande de dois metros quadrados no telhado o projeto maior que a gente tem hoje é na da Bulgária de 650 megawatts que vai ser 1.4 giga em dois anos eu tava lá há três meses falei com o chefe de engenharia dele revisamos o projeto eles começaram a trabalhar com nós desde 2020 quando o nosso preço era era bem alto porque a nossa capacidade era alta a gente tava aprendendo como produzir a tecnologia e tinha muitas percas muitos problemas até os outros fabricantes vai passar isso vai vai ter a mesma coisa e vai afetar no preço e perguntei para ele que por que que você decidiu na lá na época eu trabalhar com o nosso carro trabalhar vou comprar htp porque ele falou que eu não tinha a possibilidade de fazer um uma decisão errada e eu acho que isso é uma resposta correta que deveria dizer e deveria ele deveria fazer e pessoal fiz eles tem agora 650 mega e o um quilowatte pique que tá gerando lá na bulgária mil é 1700 quilowatts hora no ano então é isso é Europa Oriental não é Espanha no Sul não é Brasil estamos falando sobre a Europa Oriental até eu também eu mesmo tava sorprendido quando ele falou para mim isso e a gente fiz não não nos o terceira parte fiz o estúdio de geração na China em diferentes lugares e o nosso da nossa tecnologia gera mais ou menos sete por cento 6.9 por cento mais na China e no caso de Brasil de novo eu quero mencionar dizer que vai ser ainda mais porque aqui é clima é quente é mais quente e estão vendo as diferenças entre três tecnologias entre o perc e o top com ht e o e o coeficiente de temperatura o degradado de decoração tudo que é melhor no nosso caso o que finalmente é afetado na bios né e hoje é mais importante porque a quatro cinco anos a sete anos o o custo de módulo era cinquenta por cento de custo total ou mais de cinquenta por cento hoje já não é isso para está baixando baixo agora menos de 20 já tá chegando até 15 então o custo de aumentando o custo o custo de bios tá dando mais possibilidade de aplicar as tecnologias que ainda atrás do que está trazendo mais geração e mais eficiência é isso basicamente o que falei que tá tá baixando muitos custos por exemplo a diferença entre entre um módulo de e seiscentos e cinquenta perc bifacial e setecentos dez um pelo que não é para nós a maior potência no perco no caso de perco isso é mais disso não existe e isso é dez por cento ou quinze por cento de células que que pode produzir isso o resto é menos é outro outro problema bem grande no Brasil que tem muita potência potência falsa e isso não é uma coisa não infelizmente no outro lado quando a gente não sabe o que tava comprando neste caso quando você tem um módulo de quinhentos vinte o que deveria ser quinhentos cinquenta é muito provável que não é só a potência falsa ela tem problema de eficiência no e de uma um problema na técnica bom então vamos chegar finalmente falando quanto custa isso quando você fala com qualquer empresa quem não distribui o faz projeto mas é caro o seu produto é bom mas é caro eu quero dizer que não é caro é ainda mais barato que qualquer perc hoje se a gente comparar os 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 resultados de primeiro ano a com Bios de 120 com com fixo que é médio começa de 100 e chega até 150 normalmente e a gente encontrar querendo ainda mais o perc deve ser menos 2.4 por cento só com só com coisas fixas que a gente pode ver no no pvc os engenheiros podem ver a geração maior no pvc calcular o Bios daí a diferença de que a gente vai fazer com o pvc e degradação até o preço pode ser quase igual se a gente vai fazer com traque porque a diferença de preço hoje como em comparação com o nosso preço o perc com o nosso preço é mais ou menos dois por cento mas deve ser menos 2.4 por centavos menos que está hoje para dar a a mesma a mesma o mesmo benefício que que está dando o nosso e eu não tô falando aqui sobre a degradação menor que você vai ter em 30 30 anos aí eu não tô falando a segurança e tudo isso que é é a verdade é a realidade a gente tem que entender isso não estou falando sobre o transporte que é menor não estou não estou não estou falando sobre o tempo que é menor você nosso caso você instala 90 megas na mesma área onde deveria deveria poner 100 megas do perc não sei se expliquei bem mas eu acho que você entende a não estou falando sobre a manutenção de oi m de longo prazo quando a gente tá fazendo 90 megas ou no mesmo espaço e comprar que você tem 100 megas 10 megas de diferença de manutenção em 30 anos eu acho que pessoal sabe mais aqui pessoal sabe mais que eu quanto custa isso então isso é o mínimo o máximo você sabe o quanto que a finalmente hoje estava pessoal tava falando sobre os carros quando você compra o hjt você compra um tesla com preço de um volkswagen e ainda fica dinheiro para ir para pra praia para fazer vacações ah e se a gente falar sobre os projetos flutuantes ou os projetos verticais lá é o nosso produto é mais beneficioso ainda porque o custo de bios nesses casos é mais alto então no caso de flutuante deve ser pelo menos 250 e o Brasil tem um potencial muito grande de de usinas flutuantes que tá começando agora uma empresa de São Paulo já começou a construir 120 megas perto de São Paulo EMA e vai ter muito semig vai fazer uma usina grande de flutuante então o potencial que tem um Brasil de esse esse tipo de aplicação é enorme a outra coisa que tá chegando agora que é é uma inovação para todo mundo é instalações verticais que estão no lado eles estão usando a área de agrovoltaica área agrovoltaica até que tá perdido às vezes no outro lado eles estão estabilizando a a geração de solar porque ah neste caso é o sistema tá gerando mais da manhã e da tarde então a gente tem geração no de 6 a 10 depois a gente vai ter quatro horas de instalação normal que a gente tá fazendo com inclinação que o o pico dele é de 2 10 a 2 e depois começa outro outro etapa de geração com vertical e a gente pode estabilizar a geração de solar e como esse tipo de instalação até pode fazer fazer mais lucro então neste caso o hjt ela não tem um comparativo a gente é tier 1 como todo mundo somos temos pvl pv tech tudo que precisa somos unicórnios de forbes somos a empresa que cresce mais rápido no solar e vai crescer porque a tecnologia está permitindo isso e se outras empresas não vai fazer essa decisão de transição no hjt eu acho que serão uma um erro grande temos vários prêmios de pv magazine pv tech tudo isso e aqui vocês tem meu contato se posso ajudar em algo eu estou à sua disposição obrigado e boa boa tarde boa noite já eu acho e aí